Música Bem-vindos ao Vau IPP! Eu sou a Deise, vocês estão prontos para acompanhar mais uma pregação hoje? E a pregação de hoje é lá de 2014, com o pastor Hernandes Dias Lopes no Mulher Esperança, que é um culto promovido pela SAF, a Sociedade Auxiliadora Feminina aqui da nossa igreja, com o tema Superando as Tempestades da Vida. Já abram a Bíblia de vocês em Marcos 4, do 35 ao 41, para ser edificado e aprender a superar esses momentos difíceis da vida. Eu vou deixar agora um enquete com vocês. Como você lida com as circunstâncias ruins da vida? Marcos 4, 35 a 41. Este é um dos textos mais lindos dos Evangelhos e um dos milagres mais extraordinários do Senhor Jesus Cristo. E tem algumas lições para o seu e para o meu coração nesta tarde. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, Diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Meus irmãos e irmãs, Todos nós que estamos aqui temos plena consciência De que a vida não é um mar de rosas. Que a vida não é indolor. Que nós não estamos numa estufa. Nós não estamos blindados. Nós não temos Uma situação de Proteção Completa Das vicissitudes E aflições da vida. Talvez, agora mesmo, nessa tarde, Você veio pra cá Com o coração apertado. Com a alma gemendo. Com a dor Latejando em seu coração. E esse texto Que lemos Vai nos falar que Verdadeiramente As tempestades Da vida, elas Elas são inevitáveis. Elas acontecem com Gente crente, gente não crente. Com gente pobre, com gente rica. Com gente que tem saúde, com gente que não tem saúde. As tempestades da vida chegam pra todos. Pra todos. As vezes você vê uma pessoa sorrindo, você vê uma pessoa cantando, você vê uma pessoa feliz aqui. E você nem percebe que por trás desse sorriso, dessa alegria, existe uma história de dor. As tempestades Elas não são apenas inevitáveis, elas são muitas vezes imprevisíveis. Elas chegam de súbito. Tem dia que você acorda de manhã, tá tudo bem. Quando você vai dormir à noite, a coisa tá complicada. Você acorda de manhã, tá tudo em paz. Você vai dormir, parece que tem uma guerra estabelecida dentro da sua casa. Você acorda com um cântico nos lábios, você vai dormir com um gemido. Porque as tempestades chegam, sem mandar telegrama. Sem mandar aviso prévio. Elas arrombam, às vezes, a porta da sua vida. E chegam, e provocam sofrimento. Mas mais do que isso, as tempestades são também, muitas vezes, inadministráveis. Você não consegue resolver o problema. O problema chega, o problema se instala, e o problema é maior que as suas forças. Você não tem força, você não tem estratégia, você não tem saída, você não sabe o que você vai fazer. E era esse o caso dos discípulos. Eles eram pescadores, boa parte deles. Conheciam cada centímetro daquele lago, o mar da Galileia. Que é um lago de 24 quilômetros de comprimento, por 14 de largura, de águas doces. Encurralado pelas montanhas de Golã, de um lado, para as montanhas da Galileia, do outro. E, de repente, os ventos que desciam do extremo norte do Monte Hermon, encurralado por essas montanhas, batia na superfície deste lago, e uma tempestade surgia, repentinamente, com o céu claro, sem nenhum prenúncio de chuva ou de tempestade. Assim, também, é na sua e na minha vida. Os problemas chegam repentinamente. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso nos traz esperança. Nós somos, aqui, mulheres e homens que têm esperança. É que Deus nunca vai permitir, na sua e na minha vida, qualquer tempestade que não tenha um propósito. O tempo pode estar fora do seu controle, do meu controle, mas o tempo está no controle de Deus. As circunstâncias podem estar fora do seu controle, do meu controle, mas estão no controle de Deus. Os problemas que chegam são muitas vezes maiores do que nossas forças, e nós não temos estratégia, nós não temos força, nós não temos poder, às vezes nem disposição. Mas, eles estão debaixo do controle de Deus. Por isso, eu quero convidar você para, com a Bíblia aberta, aqui em Marcos 4, 35 a 41, tirar algumas lições. Se você percebeu atentamente a leitura, você vai ver que esse texto é regido por três perguntas. Três perguntas. A primeira pergunta, é a pergunta dos discípulos a Jesus. Está no verso 38. Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta, é a pergunta de Jesus aos discípulos. Está no verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E a terceira pergunta, está no verso 41. É a pergunta entre os discípulos. Quem é este, que até o vento e o mar, lhe obedecem? Eu gostaria de me deter, nessas três perguntas, nesta tarde. Primeiramente, vamos ver a pergunta dos discípulos a Jesus. O contexto é o seguinte. Jesus tinha passado, todo aquele dia, ensinando a beira mar. As parábolas do reino. Quando chegou a tarde, ao cair da tarde. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Passemos para outra margem. E ele que estava cansado, porque era verdadeiramente homem, tinha falado o dia inteiro, exausto. Vai para a popa do barco, pega um travesseiro, se deita e dorme. E os discípulos, então, estão fazendo um caminho de rotina. Eles já tinham atravessado aquele mar, n, n vezes. Só que, de repente, o tempo muda. Ou, ainda que o tempo não mude no sentido de uma tempestade à vista, mas o vendaval chega. E o barco deles começa a ser jogado de um lado para o outro. E eles tentam resolver o problema. E eles tentam usar todo o conhecimento, experiência, expertise deles. Mas o problema se avoluma, o problema se agrava, o barco está enchendo água, o naufrágio parece inevitável. Quando eles não sabem mais o que fazer. Quando eles estão nos últimos recursos que eles ainda possuem. Eles dizem, agora acabou. Chega, não dá mais. Eles vão lá, despertam a Jesus e fazem uma pergunta em tom de censura. Mestre, não te importas? Não te importas? Que pereçamos? Em outras palavras, não vais fazer nada? Não estáis vendo que estamos à beira da morte? Não estáis olhando o nosso problema? Não estáis percebendo o nosso perigo? Será que vais continuar aí, dormindo, impassivo? E o que me impressiona, é que essa pergunta, não era apenas a pergunta dos discípulos, essa é a minha pergunta, essa é a sua pergunta, essa é a nossa pergunta. Sabe por quê? Quando você está passando por um terrível problema, uma terrível tempestade, a sensação que você tem, é que você está sozinho. É que a mão de Deus está encolhida. É que nada está sendo feito. É que o problema se arrasta, dias, semanas, meses, anos, e a solução não chega. Esses discípulos, ao perguntar isso, estão dizendo, Senhor, por que o Senhor demora tanto? Por que o Senhor demora tanto? Agora, por que é que eles chegam com esta pergunta com um tom de censura? Porque na cabeça deles, algumas coisas, era difícil de entender. Primeiro, veja comigo, como é que eles iam conciliar a ordem de Jesus, passemos para outra margem, com a tempestade. Como é que você concilia isso? Entender a tempestade que foi atrás do profeta Jonas é fácil entender. Deus mandou a tempestade atrás dele, para colocá-lo de volta no caminho da obediência. Mas como você vai entender que exatamente pelo fato de você estar fazendo a vontade de Deus, obedecendo a uma ordem expressa de Jesus, você enfrenta uma tempestade? Como é que você entende isso? Você está servindo a Deus? Você é fiel a Deus? Você é decimista fiel? Você é um crente fiel? Você frequenta a igreja com zelo? Você faz a obra de Deus com prazer? Você adora a Deus com entusiasmo? Você está no centro da vontade de Deus? Você não tem um coração rebelde? Você não tem um coração na contramão do projeto de Deus? E exatamente porque você está no centro da vontade de Deus, você está enfrentando uma tempestade terrível, maior que as suas forças. Como é que você entende isso? Esse era o drama deles. Talvez esse é o seu drama. Como é que gente crente, pega um câncer? Como é que gente piedosa, sofre em cima de uma cama? Como é que gente crente, passa uma crise familiar? Como é que gente piedosa, sofre, sofre, sofre profundamente? Enquanto tem tanta gente que não está nem aí com Deus, vivendo uma vida tranquila, serena, saudável, com um mar completamente calmo. Agora note, mestre, não te importa que pereçamos? Como é que eles vão entender, queridos irmãos e irmãs, a demora de Jesus? Jesus estava dormindo. Dormindo. E essa ideia, às vezes nós ainda temos. Lá no Salmo 73, quando o salmista estava passando uma crise muito grande, financeira, e ele olhava para o ímpio, rico, todo o cara botava a mão e virava dinheiro. E ele entrou em crise, muita crise. Chegou um momento que os olhos dele foram abertos, e ele disse, Senhor, quando tu acordares, esses ímpios vão ficar em um lugar escorregadio. Essa é a ideia, parece que tem hora que Deus está dormindo. Por quê? Porque demora. Quem sabe vocês que estão aqui hoje, estão orando por uma causa urgente, há anos. Há anos. Por que Deus já não fez? Por que Deus já não socorreu? Por que a resposta não chegou? Por que a solução não aconteceu ainda? E a crise desses discípulos é a sua crise, é a minha crise, é a nossa crise. A demora de Deus. Às vezes a demora de Deus dói mais no nosso coração, do que o próprio problema. Mestre, não te importas. Aí diz o texto, que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e mudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Mas, curiosamente, num outro texto, onde acontece uma outra tempestade, e Jesus não estava dentro do barco, mas estava orando pelos discípulos no monte. E depois, na quarta vigília da noite, depois das três da madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos no mar revolto, andando sobre as águas. E lá, Jesus muda a metodologia. Aqui, primeiro Jesus acalma o mar. Lá, primeiro Jesus acalma os discípulos. Dizendo assim, tem de bom ânimo, sou eu, não tenho medo. Por que Jesus muda a metodologia? Sabe por quê? Porque tem hora, que o seu e o meu problema, não é a circunstância, é o sentimento. Tem hora, que a maior tempestade que você enfrenta, não é aquela que está fora de você, é aquela que está dentro de você. E eu quero dizer para você, nesta tarde, que Jesus é poderoso, tanto para acalmar a tempestade de fora, ou a tempestade de dentro. Tanto a circunstância, como o sentimento. E aí diz o texto, que agora Jesus, se volta para os discípulos, e faz uma pergunta. Por que vocês estão com medo? Por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? A pergunta é o seguinte, se você e eu estivéssemos lá, teríamos tido uma reação diferente dos discípulos? Será que nós estaríamos calmos, tranquilos? Percebendo que o barco está vindo a pique? A grande pergunta é essa, por que você está com medo? Você tem medo às vezes? Tem hora que bate medo? Tem hora que o seu coração fica desesperado? Tem hora que você diz, meu Deus, eu acho que eu vou perecer? Por que você deveria ter fé, e não medo? Jesus está nos dando aqui uma lição, e eu acho que o texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, você e eu deveríamos ter fé, e não medo? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. O que é que ele diz para os discípulos? Passemos para outra margem. Eu pergunto a vocês, qual era o destino dos discípulos? a outra margem, não era o fundo do mar. Sabe por que nós ficamos alarmados, desesperados, aflitos? É porque nós duvidamos de que aquele que fez a promessa, é fiel para cumpri-la. Muitas vezes, a circunstância fala mais alto no nosso coração do que a promessa. E promessa de Jesus é realidade. A mesma coisa que é realidade. Porque nenhuma das suas palavras cai por terra. Nenhuma das suas promessas caduca. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Por que eles deviam ter fé e não medo? Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava dentro daquele barco. Jesus é o criador do mar, do vento, do céu, da terra. E aquele barco não poderia naufragar com o criador do universo. Às vezes, nós ficamos desesperados porque também não temos a percepção clara de que Jesus está conosco. E foi a promessa dele. Ele não diz eu estarei convosco não. Ele diz eis que estou convosco. Ele está aqui agora nessa tarde. Quando você voltar para casa, Ele está presente com você. Quando você for dormir, Ele está presente com você. Quando você acordar, Ele está presente com você. Quando você passar o vale mais escuro, Ele está presente com você. Na hora da sua alegria mais arrebatadora, Ele está com você. na hora que você se sentir sozinho desamparado, Ele está presente com você. Na hora que a dor latejar em seu corpo, Ele está presente com você. Não há sequer um segundo da sua vida que a promessa dEle deixa de se cumprir. Eu estou convosco. E se Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza na hora da tribulação. Por que eles deviam ter fé e não mento? Terceiro lugar, por causa da paz de Jesus. Eu pergunto para você, o que é que Jesus estava fazendo dentro daquele barco? O que é que Ele estava fazendo? Dormindo. Dormindo. E eu pergunto para vocês assim, Jesus sabia que aquela tempestade viria? Sabia? É claro que sim. E se sabia, por que dormiu? porque Ele sabia que tudo estava sob controle. Sabe o que que é paz? Paz não é ausência de tempestade. Paz é saber que na tempestade tudo está sob controle. Não o nosso, mas de Jesus. Quando o seu recurso acaba, Jesus tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nós não precisamos ter medo, nós precisamos ter fé. Por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa do poder de Jesus. Eu acho tão maravilhoso que Marcos resolveu colocar esse texto junto com outros textos que destacam o poder de Jesus. aqui em 4 31 35 a 41 Jesus mostra o seu poder sobre o mar e sobre o vento. Logo em seguida no capítulo 5 de 1 a 20 Jesus revela o seu poder libertando um homem de uma legião de demônios de 6 mil demônios. Ele tem poder sobre o mar ele tem poder sobre o vento ele tem poder sobre os demônios. Logo em seguida Jesus cura uma mulher hemorrágica 12 anos esvaindo em sangue. Ele tem poder sobre a doença sobre a enfermidade. Mas logo em seguida ele ressuscita a filha de Jairo uma menina de 12 anos revelando que ele tem poder sobre a morte. Ele tem poder sobre o mar. Ele tem poder sobre o vento. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre a morte. Ele tem todo poder. Ele tem toda autoridade nos céus e na terra. Então nós não precisamos ficar com medo porque ele está no controle. Não precisamos ficar desesperados quando as coisas fogem do nosso controle porque ele continua no controle. Louvado seja Deus. Mas agora diz o texto que o mar se acalma o vento se aquieta e o imagina a cena dos discípulos apavorados os olhos esbugalhados o barco ainda balançando as ondas como que uma fera vai se acalmando e eles se entreolham espantados admirados e começam a perguntar uns para os outros assim mas quem é este quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem quem é este e nós poderíamos dizer que este é aquele que antes da fundação do mundo no conselho do pai do filho do espírito santo as três pessoas da trindade fizeram um acordo um pacto onde deus amaria um povo e daria esse povo ao seu filho e o seu filho viria ao mundo se faria carne viveria morreria na cruz ressuscitaria para redimir esse povo quem é este quem é este este é o criador do universo porque todas as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez esse é aquele que mediu céus a palmos este é aquele que mediu as águas na concha da sua mão este é aquele que pesou o pó da terra em balança de precisão este é aquele que espalhou bilhões trilhões e trilhões de estrelas no firmamento e por ser forte em força e grande em poder quando a chama nenhuma delas vem a faltar quem é este este é a semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente quem é este este é aquele de quem os patriarcas falaram de quem os profetas proclamaram este é aquele que era simbolizado por todos os ritos do templo as cerimônias as festas os sacrifícios quem é este este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu sob a lei nasceu de mulher para ser o nosso redentor quem é este este é aquele que nasceu em belém da judéia foi empaixado em panos e deitado numa manjedoura e cresceu em estabiluí e estatura e graça diante deus e dos homens quem é este este é o meigo rabida galiléia o carpinteiro de nazaré este é aquele que andou por toda parte fazendo bem libertando os oprimidos do diabo quem é este este é aquele que curou os enfermos que purificou os leprosos que ressuscitou os mortos que deu vista aos cegos que deu audição aos surdos que deu voz aos mudos aquele que trouxe esperança este aquele que olhando para a cruz não sentiu vergonha da sua ignomínia por causa da alegria que lhe estava proposta a alegria de resgatar você de amar você de conquistar o seu coração quem é este este é aquele que voluntariamente se entregou por nós foi para a cruz como um rei caminha para a coroação quem é este este é aquele que morreu pelos nossos pecados mas ressuscitou para nossa justificação e voltou aos céus está destra de deus intercede por nós e governa o universo quem é este este é aquele que há de voltar fisicamente visivelmente audivelmente pessoalmente poderosamente gloriosamente triunfantemente quem é este este é o nosso grande deus e salvador jesus cristo aquele que pode acalmar o nosso coração que pode aquietar nossa alma que pode trazer solução para os problemas maiores mais graves da nossa vida aquele que pode nos dar esperança nesta noite nesta tarde vamos buscar sua face vamos colocar nossa causa na presença dele talvez ele nos permite passar por tempestades não porque é sádico não porque tem prazer e nos vê sofrer mas é porque a tempestade ela é um instrumento pedagógico para revelarmos quão grande é o nosso deus para chegarmos a seguinte conclusão eu tenho certeza que essa solução não veio do braço humano porque o braço humano não tinha mais condições de fazer nada mas quando todos os nossos recursos acabaram o senhor se levanta e age poderosamente reverte a situação e transforma a situação e onde havia medo alegria confiança onde havia derrota a vitória onde havia sensação de morte agora a celebração de vida eu quero convidar você para vir aqui à frente para a gente orar juntos se você quiser e tem alguma causa que quer colocar diante deus nós vamos orar nós vamos buscar o senhor e eu gostaria que hoje todos nós pudéssemos sair daqui com essa pergunta que deus grandioso nós temos então dele nós podemos confiar pastor avival vem aqui orar também por nós por favor cada um de nós tem uma causa tem uma necessidade tem uma luta as nossas causas podem ser diferentes às vezes é a saúde às vezes são os filhos às vezes é o casamento às vezes é a família às vezes é a vida financeira às vezes é a vida espiritual bom eu não sei o que aflige o seu coração nesta tarde eu não sei mas hoje você pode encher o seu peito de esperança não porque você é forte não porque você tem a força não porque você tem a estratégia não porque a solução está na sua mão mas porque Jesus está aqui e ele é poderoso para acalmar o vendaval da nossa vida trazer bonança para o nosso coração vamos orar e aí o que vocês acharam da pregação algo mudou na sua perspectiva de como você encara as circunstâncias ruins da vida eu espero que sim porque também fui muito edificada até o próximo programa tchau